O desentendimento entre moradores e policiais militares terminou na central de flagrantes de Parnaíba. Segundo os policiais, eles realizavam abordagens rotineiras como prática de seu trabalho. Após abordarem dois jovens, às 8h30 da noite de quarta-feira, 29 de junho, no cruzamento das ruas Freigino com Anhanguera, no bairro Piauí, foram interrompidos pela mãe de um dos garotos que protestou. Nós fomos fazer uma abordagem de dois menores. Aí nessa abordagem aconteceu que os pessoal lá da rua agrediram a gente com pedras, garrafas e copos. Aí lesionaram bicicletas, jogaram bicicleta na gente. Aí um de nós, como eu, foi agredido no braço, foi lesionado, o outro amigo meu foi lesionado também no braço e o outro na perna. E a população acha que a gente não pode fazer esse serviço de abordagem. Que a abordagem é pra gente fazer só em ladrão, em malas, mas não. É o serviço do giro e o serviço da polícia. É o dia e a noite nossa de fazer essas abordagens. As pessoas que foram abordadas, elas estavam aonde? O dia que elas estavam fazendo? Vim do Anesquino, os dois. Aí a gente fez a abordagem, nessa abordagem aconteceu isso tudo. Os familiares reagiram? Reagiram, a família toda reagiu contra a gente, mais ou menos uns 15. Disseram que a gente não podia fazer a abordagem? Disseram que a gente não podia fazer a abordagem. Os policiais apresentaram pequenas lesões devido à agressão sofrida e apresentaram como prova pedras e cacos de vidro. Já os demais também acusam a polícia de agressão. Algumas pessoas se apresentaram na delegacia afirmando terem sido vítimas também. Eles se consideram solidários aos jovens que foram abordados. Angela Maria Costa é mãe de um dos menores e foi quem protestou quando o filho foi abordado. Eu acabei de chegar do colégio, aí meu menino diz assim, mãe, o policial está abordando o Natan. Como eu sei que eu tenho visto eles pegarem as pessoas na rua, quando vão abordar e bater. Aí eu fui, né, quando eu cheguei lá o Acar já estava abordando. Aí eu fui e perguntei por que ele estava abordando o meu filho. Porque se estivesse na esquina, se drogando, no meio da rua fazendo o baberno, está certo, mas ele não estava, ele ia passando com a bicicleta. Aí que foi o que eu fiz, eu peguei, por que você está abordando o meu filho? Ele tacou a mão nos meus peitos. Quando ele tacou a mão nos meus peitos, eu disse, meu menino vai para casa. Botei ele para casa, ele foi para me algemar, olha aqui. Aqui no meu dedo, a botada na perna, aqui me empurraram. Quando ele estava me empurrando, a minha filha corre ela. Corre para me socorrer, né, porque eles estavam me empurrando. Quando ela chegou para vir, eles vieram da moto. O comandante poderia muito bem não ter deixado chegar a esse extremo, porque ele ficou lá só observando. Quando ele viu que os outros correram para cima, batendo de capacete, que aquela desmaiou. Que eu me escorei na coisa do chute que eles me deram aqui. E a vizinhança se revoltou toda. As pessoas lá que foram abordadas, elas foram agredidas no meio da abordagem ou foi uma abordagem rotina? Porque é rotineira a polícia fazer a abordagem em quem estiver lá. Não, na hora que eu cheguei lá, eles já estavam já com ele empurrando. E eu corri porque eu sou mãe. Eu tenho certeza que qualquer um que vê aquela situação, e não é desde agora. Eu conheço o sistema deles, quando eles andam no meio da rua. Independente de quem quer que seja, se é de menor ou se não, se é pai de família ou não. Eles jogam na parede, dão um chute nas canelas. O caso foi registrado na central de flagrantes para a realização posterior dos procedimentos.